Eu fiz um ranchinho na minha sítioca Ranchinho de vara, por fora a revolta Eu plantei em volta, os pés de mandioca Na tardinha canta, não sabia porra Naquelas bibocas Quando é de tardinha, eu grito pro doca Ele vem da roça, nem roupa não troca Pega o enxadeu, pra arrancar minhoca Nós vamos descer, pra aquelas barroca No rio nós em volta A canoa desce, quebrando as tabocas Nós vamos mexendo, todas aquelas locas Faço as capivaras, espirar da toca Firma a pontaria, rebentar pipoca A bicha hipodota O meu cachorrinho, todo mundo invoca Mas no meu terreiro Tato não cavoca O gambá não veio No ninho da choca Lá não tem mosquito E nem moriçoca Não conto fofoca Música